Se eu não me engano, eu acho que ficava aqui, tá ligado? Eu não tenho certeza não, mas eu acho... É, isso mesmo, cara, eu só quero saber como que eu vou chegar ali, mano Porque eu acabei bugando meu bagulho aqui Ah, tá, perfeito, vamos ver aqui Aí vai ter que vir aqui, ó, 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 ó Chega, 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 chega Ih, chegamos, mano, perfeito, cara Tá aqui o novo Egg Secret, tá ligado, mano? E antes de começar esse vídeo, eu tenho uma coisinha pra falar pra vocês A gente tem um servidor no Discord, onde todos vocês podem entrar E lá poderão interagir comigo, fazer novas amizades Participar de eventos valendo Robux E ainda participar de vídeos aqui do canal E mais uma coisa, a gente também tem um grupo no Roblox Onde temos a nossa lojinha com diversas skins de anime Pra você ficar naquele estilo, meu parceiro Então, mano, tá esperando o quê? Já corre pra dar uma conferida nisso tudo, que eu sei que vocês vão gostar Enfim, é isso, fiquem com o vídeo Fala, galera, estejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje, finalmente, a gente está aqui no Anime Punching Simulator, mano Mas antes de mais nada, cara Vocês não estão notando algo de diferente, não, mano? Tipo assim, tá ligado? Vocês não estão notando, não, mano? Cara, eu mudei a minha skin, mano Sim, meus amigos, eu dei uma modificada nela aqui E estamos aqui agora com um novo visualzinho, tá ligado? Eu tirei aqui a Cigatriz do Luffy, tá ligado? Do X, adicionei um brinco aqui E adicionei um walk-in, tá ligado? E mudei aqui o cabelinho, tá ligado? Mais ou menos isso daqui, cara Ficou bonitão, tá ligado? Fala pra mim se não ficou bonitão, mano Mas enfim, meus amigos Hoje, estamos aqui no Anime Punching Simulator Porque, mano, o jogo atualizou Sim, mano, isso mesmo E ele não atualizou apenas uma vez, mano Desde a última vez que a gente gravou Ele atualizou duas vezes, tá ligado, cara? Só que, mano, a ilha tá muito Muito, muito cara, tá ligado, cara? Eu acho que por conta da força que a gente tá, né? Que a gente não tá tão forte, talvez, tá ligado? Mas, mano, tá muito caro de verdade, tá ligado? Eu tive que passar um bom tempo Pra poder coletar aqui, mano 4.5 QDD de gêmeos, tá ligado, cara? E o jogo acabou de atualizar também E adicionaram aqui já outra ilha, tá ligado? Ou seja, temos duas ilhas novas Para conferir, tá ligado? Só que hoje só vai dar pra conferir uma, mano Por quê? Porque a outra ilha custa 25 QDD Se você for olhar aqui nessa paradinha de rebite, mano Cara, o máximo que eu vou conseguir aqui, mano É basicamente aqui 900 TDD Ou seja, 1 QDD, tá ligado? Ou seja, eu vou ter que fazer 25 rebite, tá ligado? 25 rebite de 400 N, mano Cara, isso daqui demora uma eternidade Porque olha isso aqui Eu ganhei um O agora, tá ligado? Imagina pra ganhar N Que vem depois do O, tá ligado, mano? Que eu tenho que juntar 100 O O M e O, cara Agora eu não lembro, cara Eu acho que é 100 O, provavelmente, tá ligado? Mas não Isso daqui é insano, tá ligado, mano? Mas enfim, doutor Hoje estamos aqui pra conferir Meio que a atualização passada Vamos dizer assim, tá ligado? Porque, mano, faz um bom tempo Que eu tô farmando E eu finalmente consegui aqui As games necessárias aqui, tá ligado? Pra gente conferir, mano Então eu vou conferir, tá ligado? Mas não sei o que que o jogo Resolveu atualizar logo na hora Que eu pensei em gravar, não Mas beleza, né, mano? Vamos vir aqui E compramos o mundo, meu parceiro Back Island Sim, meus amigos Essa atualização É a atualização de Back, tá ligado, mano? E antes da gente conferir aqui O restante das coisas, mano Já deixa o like E se inscreve no canal, meu parceiro Agora sim Vamos lá, meu parceiro Vamos conferir aqui Tudo que veio de novo, tá ligado, mano? Primeiramente, cara Eu tô aqui com a listinha No Discord De tudo que veio de novo, tá ligado, mano? E, cara, não veio nada disso daqui E também não veio Não, na real Acho que veio o Rank Se eu não me engano, né, cara? Enfim, mano Vamos olhar aqui Rapidão, tá ligado, mano? Foi adicionado aqui, meus amigos Basicamente Back Island Foi a ilhazinha aqui Que a gente acabou de comprar Inclusive, vamos pra ela Tá ligado, mano? Também foi adicionado aqui Mais Characters, tá ligado, cara? Que nunca seriam mais personagens Um novo secreto E um novo Rank É, é, mano A atualização foi apenas isso Tá ligado, mano? Adicionaram nova ilha Atacaram os personagens novos E acabou, tá ligado? Foi literalmente Isso, meus amigos Inclusive, mano Não sei se vocês sabem Mas o jogo, mano Tá sofrendo uma grande perda De jogadores, tá ligado, cara? Por conta dessas atualizações Que não estão assim Tão inovadoras Tão legais, tá ligado, mano? Tipo, os caras Tá com a ilha E o personagem acabou É a atualização do jogo, tá ligado, mano? Por enquanto Tá sendo assim, meus amigos Por isso que muita gente Parou de jogar, tá ligado? Porque faz um bom tempo Que prometeram aí As dungeons, tá ligado? E até agora Nada, meus amigos Mas ok, mano Temos aqui os novos personagens Tá ligado, cara? Que são basicamente Esses personagens daqui E eu tava assistindo Bach, mano Só que eu ainda não cheguei Na parte de ver Todos os personagens aqui, não Cara, eu sei que esse daqui É o Bach, tá ligado? Esse daqui é um carinha Muito brabo também E esse daqui Eu não lembro quem que é, não Esse daqui Eu... Não, acho que eu sei Quem que é esse daqui Esse daqui Não sei quem que é também Sei, sei Esse daqui Eu não sei, tá ligado? Mas ok Vamos vir aqui E vamos rolar Calma, calma lá, mano Quanto que eu preciso? Mano Eu preciso de 5 QDD Pra poder roletar Mano Se o mapa custa 4 QDD Me explica Por que que eu preciso De 5 QDD Pra poder roletar um personagem, mano Meu Deus do céu, cara O negócio aqui tá insano, tá ligado? Mas basicamente Esses daqui São os personagens, tá ligado? Mano Tem um daqui O personagem de 80% 40% 25% 5% 5% 5% E 0.1% Tá ligado, mano? Tá aqui, cara Os personagens vizinhos Tá ligado? Eu tenho quase certeza Que esse personagem daqui Deve ser muito forte Tá ligado? 0.1% No caso É o Pag-Bak Pelo que eu vi, mano No anime Meu amigo O maluco é bravo Tá ligado? Mas beleza, meus amigos Agora precisamos encontrar aqui Onde que fica aqui O novo secreto, né, cara? Não falaram nada De nova turnária Tá ligado? Então Provavelmente não deva ter, cara Só deva ter realmente aqui O lugarzinho do novo secreto Só preciso saber Onde que fica, tá ligado? Inclusive, cara É um bagulho invisível aqui, mano O que é isso, cara? Mano É, é, cara Vou falar pra vocês Que o negócio que tá Tá meio complicado, né, mano? Mas beleza, cara Se eu não me engano Eu acho que ficava aqui, tá ligado? Não tenho certeza, não Mas é isso mesmo, cara Eu só quero saber Como que eu vou chegar ali, mano Porque eu acabei bugando Meu bagulho aqui Ah, tá, perfeito Mas vamos ver aqui Daí vai ter que vir aqui Ó, 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 ó Chega, 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 chega Ih, chegamos, mano Perfeito, cara Tá aqui O novo Egg Secret, tá ligado? Mano Quer dar um carinho aqui Que até agora Eu não vi no anime, tá ligado, mano? Mas como o anime É de uns caras muito fortes Os caras provavelmente Também deve ser forte, tá ligado? Mas, ok, cara Pelo que eu tô vendo, mano Custa 450 QN Pra gente roletar Um personagem, tá ligado? O quanto que isso dá, mano? Não faço a menor ideia Ah, tá É tipo metade de SX, mano Nossa senhora, cara É tipo 0.5 SX Mano Isso daqui é muita coisa, cara Eu vou falar pra vocês Que isso daqui é muita coisa, mano Eu tô pensando aqui, cara De 2-1 Ou eu tô muito fraco nesse jogo Não tô conseguindo farmar Ou o jogo tá muito hardcore, tá ligado? Porque, mano Tá maluco, cara Vocês não tem noção Do quanto tempo que eu tive Que ficar Pra poder farmar, mano Toda esses gêmeos aqui Que eu tô, tá ligado? Cara, mano Deu um bom tempo, cara Deu um bom Mas um bom tempo, tá ligado? E tá, sei lá Indo tudo embora Em questões aqui de minutos Tá ligado, mano? Tá maluco, cara Inclusive esse elixir também Foi um bom tempo Pra gente conseguir pegar, tá ligado? Mas beleza, né, mano Pegamos aqui as paradinhas E... Ok, meus amigos Vamos ver aqui agora Nosso querido personagem, tá ligado? Mano Deixa eu dar uma olhadinha por aqui Mano O personagem antigo Dá 28 bilhões de danos Aqui no Cássio aqui O do Kaneki de Tokyo Ghoul, tá ligado? Inclusive, cara A gente nem fez outro personagem bom Não, a gente fez Foi, pô, aí, mano Por que que tá no meu inventário? Acho que eu esqueci De letar, tá ligado? Mas beleza, mano Esse daqui é um novo personagem, cara 820 milhões de danos aqui Tá ligado? Nunca te dando, não Cara, de Energy, né, meu parceiro Ele dá 10 mil de gemes aqui a mais Tá ligado, cara? Mas ok Vamos vir aqui Agora, meus amiguzinhos Em Spawnized E vamos transformar ele aqui Em Shiny, tá ligado? Porque a gente pegou aqui Pelo menos o suficiente Pra transformar em Shiny, né, mano? Ainda bem, cara Pelo menos isso, mano Pra transformar em Shiny, cara É mó baratinho, tá ligado? Ainda não tô entendendo muito bem Como é que foi isso nessa parada Daqui, não, tá ligado? Porque, tipo Pra transformar em Shiny Tudo mais É muito barato Aí tu vai comprar o mudo E os caras, sei lá Coloca 4.55 QDD, tá ligado? Mano, o bagulho tá absurdo, mano Mas beleza, cara Basicamente ele Shiny aqui Tá com 2.46 bilhões de dano E vamos ver aqui agora Max Elite, tá ligado? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ele tava quanto? Tava com 2.46, cara Ou foi 4.000 alguma coisa, mano Agora eu não lembro, cara Só sei que ele tá aqui, mano Com 22.96 bilhões de dano Tá ligado, mano? Meu Deus do céu, cara Mano, eu acho que provavelmente Ele de Vine Ele deve ficar aí Sei lá, mano Uns 2.3 vezes mais forte Do que isso daqui, né, mano? Então, cara Ele vai pra casa De uns 50 bilhões talvez, tá ligado? Cara, eu acho que passa Até talvez, né? Vamos dar uma olhada aqui Agora, tá ligado? Vamos vir aqui, meus amigos Na máquina Inclusive, cara A gente pode ter esse grupo real A gente pode ver aqui também Pra que tá esse boost, mano Nossa senhora, cara Eu queria um bagulhinho de coisa, né, mano? Pra poder ganhar mais Mais energia, né, cara? Porém, né? Fazer o que, meus amigos? Vamos vir aqui E, mano? Na semana O bagulho tá custando 118.9 QD, tá ligado? Será que dá pra transformar? Opa, perfeito Dá pra transformar, mano? Então a gente tem mais Do que QDD Talvez, né, cara? Perfeito, mano Conseguimos transformar aqui Na verdade, calma lá Mas QDD não É QDD, cara Perfeito Porque se fosse QDD Eu já teria pegado, né? Porque QDD Se eu não me engano É a paradazinha Pra gente ir pro outro mundo, né, cara? Eu acho que é, mano Agora não tô lembrado não, mano Mas, perfeito, meus amigos Transformamos aqui O nosso novo secreto aqui Em divino E ele tá dando aqui 45 bilhões de dano Tá ligado, cara? Eu jurava que ele ia dar aqui Pelo menos uns 50 bilhões de dano, né? Mas aparentemente não, meus amigos Ele tá dando aqui 45 bilhões de dano Inclusive, cara Vamos vir aqui Da Equipe Best E deixa eu dar uma olhadinha Como que fica ele aqui, né, mano? Inclusive, eu tenho que desequipar aqui Boa parte aqui dos meus personagens, né, cara? Porque o negócio que tá Tá meio complicado, meus amigos Tá meio complicado, mano Muito personagem, cara Meu Deus do céu, mano Inclusive, cara Quando a gente desequipa aqui agora Os personagens Aparentemente eles não vão pro último bagulho, né, cara? Isso daqui É um pouco complicado, né, mano? Mas beleza, cara Vamos vir aqui rapidão Perfeito, perfeito, perfeito Perfeito Tirei todos? Tirei todos, mano Ok, cara Vamos ver aqui agora Quanto que eu tô aqui Cara, 16 SP, mano Até que a gente tá bem forte Falar pra vocês, tá ligado? Porque antes tava aqui com 200 SP Só com o personagem Eu tô com 16 SP já, tá ligado? Mas, ok Vamos ver aqui agora nas surfurações E vou ativar aqui a paradinha Pra ver os heróis, né, mano Só pra gente ver Como que ele é, tá ligado? E tá aqui, meu parceiro Ainda não vi ele no anime de baque não, tá ligado? Eu tô bem no comecinho mesmo Mas tá ele aqui, meus amigos Bem bonitinho, tá ligado? Bem daorinha mesmo, tá ligado, mano? Mas enfim, meu doutor Essa foi a nova atualização aqui, né Mas no caso a atualização aqui De baque Do anime Punching Simulator, tá ligado, mano? Então, mano Deixa o like e se inscreve no canal Porque eu vou ficando por aqui, meu parceiro Inclusive, mano Temos outra atualização aqui já, tá ligado, mano? Já pra mostrar pra vocês No caso seria aqui Desse mapinha Que eu não sei de que anime que é, tá ligado? Mas beleza, cara Pra gente conseguir 25 QDD Mano, é um belo Mais um belo De um belo De um belo tempo, tá ligado, cara? E por favor, mano Que quando eu vou gravar O jogo não resolva atualizar de novo, tá ligado? Porque é um negócio que tá complicado, mano Eu tô demorando muito Pra poder conseguir aqui As gemas e tudo mais, tá ligado? Então, por favor, o jogo Não atualiza rápido, não, mano Pelo amor de Deus, cara Mas beleza, mano Enfim, eu tô ficando por aqui Até a próxima Valeu Falou E eu fui! 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 E eu fui!